Você tem pouca argila, vários pacotes começados cada um de uma cor, tem que desenvolver um projeto que tem uma unidade. Sabia que tem como você deixá-las todas da mesma cor? Eu sou a Norma Vilar, artista plástica e ministro cursos de arte em cerâmica online. Eu tenho uma aluna, Ellen, que me perguntou assim, Norma, tem como eu deixar essas argilas todas da mesma cor? Sim, tem! Você pode pigmentar a sua barbotina usando a técnica do engobe. Então, eu vou ensinar passo a passo como você colorir a sua argila e transformar a sua peça de cerâmica, como este pássaro aqui. Ele era na cor marfim e eu deixei ele na cor grafite. Então, vamos lá? Após modelar e perder um pouquinho da umidade, nós vamos fazer o refinamento da peça. Com uma esponja umedecida em água, delicadamente, vem passando por toda a peça. Seguindo também o seu gosto, porque às vezes você gosta de um resultado um pouco mais texturizado. Alguns cantinhos que fica complicado entrar a bucha, um pincel de pelo macio, você consegue fazer o refinamento. Ou, às vezes, um outro pincel assim, mais largo. São exemplos de como você finalizar o seu trabalho. Se você deseja alguma parte mais fina, é o momento de fazer esses detalhes. Eu vou fazer esse refinamento e depois eu vou mudar a cor da minha argila, que está na cor marfim. Ela vai se tornar uma argila na cor grafite. Faremos a preparação do engobi. Pode ser preparado com a barbotina, que nós vamos misturar a argila marfim ou argila branca com água. Normalmente, fica em torno de 70%, 60% de água. O importante é vocês perceberem a consistência dela. Iremos utilizar o esmalte transparente, 0,93, que normalmente fica em torno de 10% a 20% desse esmalte. Que é o vitrificante, para melhor fixação da nossa argila colorida na peça. E o corante? No caso, eu vou usar um pigmento preto para conseguir a cor grafite. Esse corante preto pode ser em torno de 20% a 30% na receitinha. Então, eu vou preparar aqui. E para misturar, poderia ser o liquidificador, mas eu vou usar o mixer para misturar. Vou preparar a barbotina. Então, eu vou pegar a mesma argila que eu utilizei na minha peça. Porque assim ela vai acontecer a retração da mesma forma. Então, eu coloquei a argila marfim. Vou colocar um pouquinho de água e misturar. Eu diluí a barbotina, ela fica numa consistência tipo creme. Para melhor fixação do engobe na peça, eu vou utilizar o esmalte transparente, 0,93. Eu já tenho ele aqui preparado, que foi preparado com 60% de água. Eu faço a olho já, mas para quem gosta de medidas, aqui embaixo vocês vão ter na descrição a receitinha. E agora, eu vou colocar de 20% a 30% do corante preto. Guarde em um potinho com uma etiqueta. Então, é um engobe na cor grafite. E sempre que for utilizar, tem que mexer novamente. Esta argila marfim, após a queima, ela fica desta cor. E eu quero ela na cor grafite. Então, eu vou utilizar o meu engobe para mudar a cor da minha argila. É um método bem econômico também, porque eu poderia manter ele só nessa cor grafite. É uma forma de você pintar as peças e fazer uma monoqueima. O que é isso? Uma queima só. Venha depositando o engobe. E eu vou aplicar de duas a três de mãos, intercalando secagem. E eu vou aplicar de duas a três de mãos.